beleza galerinha que assiste meu canal aí Nenã Serralheiro o canal aí que ensina você e ajuda na sua serralheria galera estou por aqui para dizer a vocês para dar um conselho a você que vai começar você que tá começando no ramo de serralheria galera muito cuidado você que tá começando porque serralheria é muito perigoso serviço muito perigoso e além de ser perigoso hoje é um serviço muito disputado serviço que tá aí hoje no mercado tendo muita concorrência tem muita gente querendo ganhar alguma coisa aí trabalhando em serralheria pelo menos aqui na minha região né aí galera é o seguinte muito cuidado que é perigoso é perigoso para o seu corpo todo a massa que você dá acabamento nas portas nos portões é muito perigosa é a tinta que você tinta perigoso a fumaça do eletrodo é muito perigoso o fogo do eletrodo a chama essa sim é que é perigosa para a visão né e por aí se vai galera o disco policorte o disco de desbaste o disco de lixa tudo tudo é um perigo que você quanto mais você se proteger ainda é pouco bastante perigoso se você se cortar em ponta de ferro em ponta de capa é um perigo constante então galera é o seguinte muito obrigado a você que é inscrito no meu canal você que vai começar não queira fazer muito serviço queira fazer serviço bom que você não puder fazer muito faz pouco mas faz bom e aí sim você vai arrumar cliente cliente fiel aquele cliente que gosta de coisa feita ligeiro e barato ele não quer coisa boa vai ter certeza que ele não quer coisa boa não e deixa ele arranjar lá com outro que faça ligeiro e mal feito aí você faz do seu jeito bom devagar e bom aí sim você vai arrumar cliente num precinho que dê para você viver e a sua família se manter também você e sua família e de um jeito que não dê prejuízo aí para o seu cliente que aí sim você vai trabalhar e vai arranjar cliente fiel que cliente fiel são aqueles cliente aí que não manda fazer outra serralheria só se você não puder fazer vem direto pra você porque gostou do seu serviço porque gosta do que é bom e você não faz livreiro porque você não é máquina você fazer uma coisa muito rápido e bom máquina que está programada aí para fazer as coisas bom e rápido porque máquina é máquina o ser humano é diferente então galera quero mandar meu abraço aí também a galera que está assistindo meus vídeos no Rio de Janeiro no São Paulo em São Paulo na Bahia no Espírito Santo galera da Bahia galera do do Maranhão também gosta de assistir os vídeos aí no Serralheiro galera comenta aí muito nos vídeos galera do Maranhão um abraço galera de Tapeti galera do Tapeti que gosta de assistir os vídeos Nena Serralheiro aí muito obrigado por ser inscrito no canal a galera aí do de Pernambuco galera de Brasília também gosta de assistir muitos vídeos aí galera de Goiás galera do nosso Brasilzão completo aí que tá aí ligado aí nos vídeos aí no canal Nena Serralheiro muito obrigado e você que não é inscrito já se inscreve no canal Nena Serralheiro que é cheio de dicas de serralheria aí do começo até o fim para se botar um portão de correr começa lá do zero vai até no fim pode pesquisar que tem todos os vídeos porta de 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 tem vídeo sobre porta de enrolar sobre portão e L tem vídeo aí sobre porta comum porta de abrir portão de duas bandas sobre reboques tem várias dicas aí sobre reboque não vou dizer que são as melhores dicas né os melhores vídeos mas dá para você assistir dá para você aprender alguma coisa esse canal lhe ajuda com certeza a ser um serralheiro beleza dedicado e profissional valeu galera um abraço até o próximo vídeo aqui meu cachorro galera passou aqui aqui gosto muito um cachorrinho e o amigo aqui da família ó galera e vai com vergonha da câmera bom de casa galera eu vou filmar aquele correndo aqui vocês verem o tanto que esse cachorro é esperto viu que vou botar aqui a câmera para ele tá esperto ele tá caçando aí alguma coisa aí para ele tá escuro tem um tuca no mato caçando aí e aí e aí tá o meio ali ó e como a gente e aí ó a e aí ó e aí e aí e aí e aí e aí E afinal Valeu galera, um abraço Até o próximo vídeo